Ok, nós temos aqui a questão número 2 de sequências, que envolve o que? Veja aqui com claridade, com calma. A população de uma coluna de bactéria, é colin, dobra a cada 20 minutos. Lembre-se, dobra a cada 20 minutos. Um experimento colocou-se inicialmente em um tubo de ensaio, uma amostra com mil bactérias. Mil bactérias. Então, por milímetro. No final do experimento, obteve-se um total de 4,096 vezes 10 elevado a 6 bactérias por milímetro. Assim sendo, o tempo do experimento foi de... Esse tipo de questão merece super, super, super atenção. Atenção, trata-se de uma PG, por quê, professor? Vou já explicar por que trata-se de uma PG. Ele está dizendo que cada momento dobra. Lembre-se, a PA, cada momento você vai somando ou subtraindo. A PG, cada momento você vai multiplicando ou vai dividindo. Já tem que saber isso para não perder tempo. O termo geral da PG é a índice n é igual a índice 1, que é elevado a n menos 1. Então, eu tenho dados, o índice 1 é igual a 1.000, certo? E tenho o índice n, que é igual a 4,096 vezes 10 elevado a 6. Então, vamos aqui, substituição no termo geral. Então, o índice 1 é 1.000 vezes, ó, vezes a razão, que é 2. Deixa eu colocar aqui, a razão dobra a cada momento, que a razão é 2. Então, a razão é 2 elevado a n menos 1 é igual a 4,00. Agora, deixa eu colocar aqui, 0,096 vezes 10 elevado a 6. 1.000 é 10 à terceira, vezes 2 elevado a n menos 1, 4,096. 10 elevado a 6. Para facilitar, eu posso escrever 10 à terceira, vezes 10 à terceira, para fazer o pituzinho. Então, vamos fazer o pituzinho. Eu posso cancelar 10 à terceira de um lado com 10 à terceira do outro, certo? Então, eu posso dizer 2 elevado a n vai ser 4,096 vezes 10 à terceira. Então, posso dizer 10 à terceira, vezes 1.000. Então, 2 elevado a n, essa vírgula 0 aqui, ó, desloga 3 casas decimais, dando 4.096. Se eu decompor 4.096, dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, vai dar 2 elevado a 12. Dizemos o seguinte, numa potência, base iguais, implica expoentes iguais. Então, implica que n é igual a 12. Então, resposta correta, n igual a 12. Então, fazendo uma pequena correçãozinha aqui, se você observar. Então, vamos só limpar bem isso aqui. Só limpar um pouquinho, porque é o seguinte. Aqui é n menos 1. Então, 2 elevado a n menos 1 é igual a 4.096. 2 elevado a n menos 1, porque eu queria a resposta direta. 4.096 é 2 elevado a 12. Então, n menos 1, base iguais, implica expoentes iguais. Então, n menos 1, vou igualar a 12. Então, n igual a 13. Certo? Então, n igual a 13. Aí, o aluno já pensa um detalhe. Preste bem atenção aqui, onde está a grande sacada, a grande jogada da questão. Então, eu tenho, se você observar, eu tenho, começa a 1, começa a 2, a 3, a 4. Isso aqui vai até o A13. Isso aí vai até o A13. Então, eu tenho aqui o A13. n igual a 13. Observem que cada intervalozinho desse, nós temos 20 minutos. Cada intervalozinho desse, nós temos 20 minutos. Cada intervalozinho desse, nós temos 20 minutos. Ok? Só que, observem, o A1 não tem intervalo, já existia. Então, o intervalo é quando você tem o A2, é o primeiro intervalo. Quando tem o A3, olha lá, A1 não tem intervalo. Quando você chega no A2, é o primeiro intervalo. Está certo? Quando você chega no A3, é o segundo intervalo. Quando você chega no A4, é 3 intervalos. Se você chegar no A13, só são 12 intervalos. São 12 intervalos de 20 minutos. Então, lembre, só são 12 intervalos, não 13 intervalos, como alguém poderia ter pensado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 12 vezes 20. Certo? 12 intervalos de 20. Então, vai dar 2.240, certo? 2.240 minutos. Minutos. Então, eu pego 240, divido por 60 para saber a quantidade de horas. Então, isso aqui dá 4. Então, implica que o tempo gasto foi de 4 horas. Então, vamos ver aqui. Ele pergunta, assim sendo, o tempo de experimento foi de resposta correta? D de dado, 4 horas. Essa foi a questão de número 32. Alerta. Você começou do 1, não tem intervalo nenhum tempo. Quando você chega no A2, você tem o primeiro intervalo. Quando você chega no A3, você tem o segundo intervalo. Chega no A4, tem 3 intervalos. Seguro intervalo, então, chegou no A13, você tem 12 intervalos. Então, eu tenho aqui a questão maravilhosa, a questão de número 33, que diz assim. Durante os dois primeiros minutos do lançamento de um foguete, ele consome 2% do combustível remanescente no tanque. E a cada 5, 15 segundos. Se esse foguete for lançado com que quilos, com que litros de combustível, após 2 minutos, a quantidade de combustível em seu tanque em litros será igual a... Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Eu tenho a seguinte coisa. Durante o primeiro minuto, então, ele tem... Trata-se de uma progressão geométrica. Trata-se de um APG. A quantidade que tinha lá era Q. Então, menos 2% de Q. Então, isso aqui vai dar 98%, certo? De Q. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Ele diz que a cada 15 segundos, está certo? A cada 15 segundos. 2 minutos. Eu tenho 2 minutos. 2 minutos. Se eu multiplicar por 60, isso aqui vai dar, certo? 120. Foi durante 2 minutos? 120 segundos. Mas, eu não tenho um intervalo de 15 segundos? Então, se eu dividir por 15, eu vou ter 8. Então, na realidade, eu vou ter 8 intervalos. Aqui, voltamos ao mesmo problema. Eu vou ter 8 intervalos. Se nós observarmos... 6, 7, ó. Eu vou ter 8 intervalos. Veja aqui comigo. Eu vou ter 8 intervalos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Nessa história, aqui é o A1, aqui é o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8. E esse aqui é o A9. Ele tem... Lembre-se, ele tem 8 intervalos. Então, quantos termos são? 9 termos. Pronto. Se são 9 termos com 8 intervalos, eu tenho que o A9, se é PG, o A1, Q elevado a 8. Ora, esse rapazinho aqui, lembre-se, qualquer termo de uma sequência, definição é um anterior vezes uma constante. Ó, primeiro termo era Q, tá certo? A quantidade de combustível. A outra vai ser 0,98 de Q. Então, isso aqui, esse rapazinho aqui, representa a razão da PG. Representa a razão da PG. Certo? Não confundir com o Q, que é quantidade. Então, a razão, ó, o A9, é o A1, que é Q. Lembre-se, Q é a quantidade. Isso é para confundir o aluno. Tá certo? vezes a razão. A razão é 0,98. Então, é 98% elevado de Q. Certo? 0,9... Não, só a razão. Espera aí. Tiro esse Q daqui. Então, a razão da PG é 0,98. É 98% elevado a 8. Pronto. Está aí a resposta da questão. O A9 vai ser Q, que multiplica 98%, que é 0,98, elevado a 8. Pronto. A resposta da questão era só isso aqui. Então, lembre-se, se o nosso amigo tem 8 intervalos, então, explica que nós temos 9 termos. A sequência tem 9 termos. Certo? A índice N. Então, o termo... Isso aqui, não confundir. Isso é o termo... A definição. Qualquer termo é o anterior vezes uma constante chamada de razão. ou, se você quiser, qualquer termo da sequência é a razão vezes uma anterior a ele. Pronto. Então, vamos ao gabarito. O nosso gabarito está no item ser de casa. Pronto. Resposta correta. Ser de casa. É a questão de número 33. e 3. Temos aqui a questão de número 34. Já vimos questões parecidas com o mesmo formato. Vamos nela? Vamos resolvê-la? Diz assim, um quadrado tem lado K. Certo? Um quadrado tem lado K. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtenha-se o seu quadrado assim sucessivamente. Sabe-se que a área do décimo quadrado é um oitavo. A área do décimo quadrado é um oitavo. Então, K, o lado K do primeiro quadrado. Então, situação parecida, não é a mesma. Então, eu tenho aqui um quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado de lado K. Então, a área desse quadrado quadrado é K ao quadrado. Área 2. Então, vamos ver aqui. Nós sabemos a informação que ele diz. Vamos pegar ponto médio desse quadrado e construir outro quadrado. então, o que que nós temos aqui? Se isso aqui é K sobre 2, isso aqui K sobre 2, isso aqui é o lado raiz de 2. Então, K raiz de 2 sobre 2. É o lado raiz de 2. Então, a nossa área 2 vai ser o lado do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, nós vamos ter 2K ao quadrado sobre 4. Então, a área 2 é K ao quadrado sobre 2. Senhores, não precisa se apavorar. Vai ser sempre a mesma coisa. Quando você tiver quadrado do outro, lembre que a razão, que a razão dessas áreas é, na realidade, meio. Então, é A2 dividido por A1. Então, eu tenho K sobre 2 vezes o inverso 1 sobre K2. Então, a razão dessa progressão é meio. Então, lembre, não vai perder tempo. Certo? Não vai perder tempo. Faz logo direto. A razão trata-se de uma progressão geométrica. As áreas tratam de uma progressão geométrica em que a razão é meio. Ele diz, se ele fala do décimo termo. Se trata-se de uma PG, trata-se de uma PG, o décimo termo dessa PG, o décimo termo dessa PG vai ser A índice 10 é igual ao A índice 1 que elevado a 10 menos 1 que é 9. você tem o seguinte, as informações que eu tenho, o índice 10, o índice 10, ele está informando que é, está certo? 1 oitavo. O índice 10, ele está informando que é 1 oitavo. A razão eu tenho que é 1 meio e que o índice 1 é K². Então, essas informações foram fornecidas na questão. A razão é que nós calculamos. Então, como eu quero determinar, eu quero determinar o K, é isso que ele pede, está certo? Então, o valor de K, então, vamos substituir. Então, vamos nós. O índice 1 é K² vezes a razão que é 1 meio elevado a 9. 1 meio elevado a 9 que é igual a 1 oitavo. Então, eu tenho K² sobre 2 a 9. 1 elevado a 9, 2 a 9, igual a 1, 8. É 2 a 3. Então, deslocando para lá, K², eu vou ter 2 a 9 dividido por 2 a 3. Então, K² vai ser divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtraio o expoente, 9 menos 3 dá 6. Então, 2 a 6. Então, K é mais ou menos seria, mas só vou considerar o mais porque trata de medida, 2 a 6, dá 64. Extrair a raiz quadrada de 64, simplesmente, 8. Então, nosso K é igual a 8. Então, a informação que ele queria era o valor de K. Então, 8 centímetros. Então, K é igual a 8 centímetros. Questão de número 34, resposta correta é o item B. Opa! Pronto! Nós temos aqui uma figura bonita, interessante. Cuidado! Você pode se precipitar em olhar para a questão e dizer, não, essa questão eu nem vou olhar. Eu já vou é para a outra. gente, lembre que você está ali preparado para fazer todas. Você é capaz de fazer isso. Acredite. Vamos interpretar a questão. Observe a sequência da figura abaixo. Pronto! Eu tenho essa sequência. Eita! A medida do lado do quadrado inicial é 1. Ele está dizendo que a medida do lado do quadrado inicial é 1. Então, esse aqui é 1. A medida do lado inicial é 1. Na figura seguinte, a medida do lado de cada quadrado é 1 terço. Então, esse aqui é 1 terço. Deixa eu botar só o nome para não ficar tão cheio. E na medida do lado do quadrado qualquer da figura anterior, com base nessas informações, é igual, será igual à área da figura 20 da sequência. Pronto! Ele diz, a medida do lado do quadrado inicial é 1. Nas figuras seguintes, a medida do lado de cada quadrado é 1 terço da medida do lado do quadrado da figura anterior. Então, é 1 terço de 1. Então, esse aqui seria 1 terço de 1 terço. Que seria quem? 1 nono. Aqui seria 1 terço de 1. Aqui seria 1 terço de 1 terço. 1 terço de 1 terço. Certo? Aí ele diz, com base nessas informações, qual será a área da figura 20 dessa sequência? Primeiro detalhe, esse é o primeiro termo, a 1, e a figura é 0. Cuidado, cuidado, e muito cuidado. De propósito, faz isso, chama de figura 1. não é. Então, na realidade, se eu quero a área da figura 20, na sequência, é o primeiro, lembre, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, na sequência. Então, a figura de número 20 é, na realidade, o vigésimo primeiro termo da sequência. Na realidade, é o vigésimo primeiro termo da sequência. Vamos verificar a área. Então, eu tenho essa área aqui. Então, se eu verificar direitinho, eu tenho essa área. A área da figura 1, ali era figura 0. A área da figura 1, observem, que eu tenho 5. A área aqui, ó, cada bichinho desse, gera 5. E aí, olha, do meio, não esquece a do meio, deixa eu só dar uma limpezinha aqui. Pronto, não esquece a do meio. Então, vamos lá. O que que eu tenho? Isso é a resposta. Então, o que que eu tenho? A área 1 figura 0. A área 1 é o seu lado ao quadrado. Figura 1, a área, presta atenção, a área 2, a área 2 vai ser 3 vezes, tá certo? A área 2 vai ser 5 vezes 1 terço ao quadrado. Dá 5 sobre 9. 5 sobre 9. Figura 2, a área, presta atenção, a área 3 vai ser 5 vezes 1 nono, tá certo? Vai ser 5 ao quadrado, né? Ora, como, não vou me preocupar com isso aqui não, como trata de uma progressão geométrica, uma PG, se você observar, deixa eu ver aqui na figura, observem, você tem 5, 10, 15, 20, 25, então vai ficar 5 ao quadrado, né? Então, 25, ó, 5, 10, 15, 25, então vai ficar 5 ao quadrado vezes 1 nono ao quadrado. Então, eu tenho, pronto. Então, a PG e a razão é 5 nonos. Certo? Para não perder muito tempo. Então, a razão é 5 nonos. A PG, pronto. Só que eu vou calcular o A21, figura, vamos de novo, bater na mesma tecla. A figura, ele quer a figura 20, então minha área é A21. ó, figura 0, área 1, figura 1, área 2, figura 20, a área 21, é certo? Então, a área 21 é o A1 vezes Q elevado a 20. Então, a área da figura 1, 21, é a área 1, que é 1, vezes a razão, a razão, que é 5 nonos elevado a 20. Pronto. Elevado a 20. 5 nonos elevado a 20. Então, o item correto é o item A. Item correto é o item A. Questão de número, lembre, 35. Só para mostrar vocês um detalhe aqui. Ó, a figura 2, beleza. A figura 2, a área, são 25 vezes 1 nono ao quadrado. Se você observar, ó, eu tenho 5, 10, 15, 25, 1 nono ao quadrado. Então, 25 nono ao quadrado, então, F2, para limper, seria 25 sobre 81. Então, ora, 5 nonos. Se você pegar, multiplicar isso aqui por 5 nonos, você vai encontrar isso. Se você tem o F, o F, ó, 5 nono vezes a razão 5 nonos, dá 25 sobre 81. Então, trata-se de uma progressão geométrica de razão 5 nonos. Então, é apavorante, de início, é apavorante. Mas, lembrem, isso é exercício. Só precisamos ter um pouquinho de atenção. Vá em frente, ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.